Olá meus amigos e amigas, estou aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje vai ser aqui na comunidade de João Moreira, município de São João da Ponte, Minas Gerais, estou aqui na festa da rapadura e vou estar mostrando aqui um pouquinho desse evento para vocês, se você não é inscrito aqui no canal já convido você para estar se inscrevendo, se você já é inscrito, meu muito obrigado, pode deixar aí seu joinha, seu comentário se gostar do vídeo, que é muito importante para o crescimento do canal, e olha só esse tacho de mel aqui gente daqui a pouquinho vai ter mel de graça para todos que estão participando dessa festa, aqui tem muita coisa que é distribuído de graça aqui para o pessoal, tem caldo de cana, mel, rapadura e também logo mais à tarde terá show ao vivo para o público eu vou estar deixando aqui pessoal, essas imagens para vocês se você gostar do vídeo, deixa aí seu joinha e meu muito obrigado a todos vocês Música 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 Música